Música Estamos recebendo a visita da nossa amiga Luciana Águas aqui hoje no programa. O objetivo é conversar com você sobre Belas Business. Gente, o que é isso? É uma equipe sensacional que realmente vem fazendo a diferença aqui no estado de Santa Catarina. A gente vai conhecer um pouco mais sobre as Belas e vai conhecer um pouco mais sobre a Luciana. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Prazer imenso estar aqui com você. Eu quero que você conte todas as novidades pra gente. Vai lá. Em primeiro lugar, você é paulista? Sou paulista. Aí passou um tempo na Europa? Exatamente. Estive no sul de Portugal, no Algarve. Aí, de repente, uma mulherada na vida dela sempre, porque ela tinha um trabalho muito bonito na área de estética, na área de beleza, com clínica, não é isso? Isso, isso. Trabalhava, meu nicho era noivas. Cuidava de noivas, cuidava de sonhos, né? Nossa! Não, olha, gente. Trabalhar com mulheres é o máximo. Agora, mulheres noivas é o máximo e meio, né? São mais hormônios ainda. Você imagina. Então, um exemplo, uma preparação, um cuidado e conhecimento em relação às mulheres. Ah, a Luciana tem, não é isso? Foi. Com o tempo, eu fui aprendendo um pouquinho a cuidar melhor das mulheres. Tá, e me conta, Luciana. Aí, de repente, vem pra Santa Catarina, morar num lugar lindo, que é a região aqui de Cabeçudas, no município de Itajaí. Exatamente. Essa praia é sensacional. Monta um café delicioso, que eu já estive ali aproveitando e saboreando. E, de repente, uma mulherada se une de todo na tua vida. Como assim? Então, aí nós ali com o projeto da cafeteria, né? Que inauguramos agora dia 12 de outubro, vai fazer um ano que nós abrimos a cafeteria. Nós, pra atrair mais pessoas, durante o mês de março, na Semana da Mulher, nós começamos a reunir ali mulheres pro café da manhã em homenagem à mulher. E, nisso, fui conhecendo algumas mulheres, que todas no ramo empresarial e ali num bate-papo bem descontraído. Passamos aquela semana e já programamos a semana seguinte desse café de mulheres. E depois o segundo e o terceiro, até que teve que dar um nome, né? Gente, começou um grupo, começou um grupo da cafeteria dela, do espaço dela, ali na Praia de Cabeçudas, um espaço lindo. Aí, de repente, começou todas ligadas ao trabalho, porque é difícil hoje, realmente, a mulher que não tem um trabalho. Sim, sim. De todos os segmentos, a gente sabe. E aí começou uma troca ali de figurinha, de informações, que surgiu Belas. Exatamente. Aí a gente precisava dar um nome ao grupo, né? Porque eram mulheres de vários nichos, com vários trabalhos ali pra apresentar. Aí um dia eu falei assim, olha, vamos mudar o nome desse grupo pra Café das Belas. E assim ficou. E as Belas foram aumentando, hoje nós já somos mais de 200 mulheres, todas do ramo de empreendedorismo. Todas as mulheres ali que todos os dias levantam cedo, cuidam do marido, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do trabalho. E saem felizes da vida pra conquistar o mundo. É um trabalho bem interessante. Que maravilha! O grupo hoje está em quantas mulheres? Atualmente, 212 mulheres. Simples assim. 212. Olha, são diversos segmentos. Eu falei, eu quero as Belas no programa da Vera. Olha, tem gente que trabalha com viagens. Com viagens, com empreendimentos. Com seguro. Com seguro, cuidados da casa, organização, oficina mecânica. Advogadas. Advogadas. Arquitetas. Arquitetas, médicas, designer de interior. Amo essas mulheres. Pessoas que trabalham com papéis de parede, cortinas, decoração. Temos de tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. E a gente ali se cuida muito, se protege. Trocamos trabalho entre nós mesmas. Uma indica a outra. Conexão, né? É, conexão. Igual que eu falo pras meninas. Nós não podemos ser só mais um grupo de WhatsApp. Senão a gente vai perder a nossa essência. A gente sabe que se crescer, crescendo muito, que se Deus quiser vai crescer, está seguindo para esse caminho, a gente tem que sempre manter essa essência que é relacionamento. Temos que nos conhecer, temos que nos proteger, nos ajudar, ajudar a divulgar um ao trabalho da outra. Então, o nosso objetivo é fortalecimento. Está sendo muito, muito, muito gratificante esse trabalho. Eu conversando com a Luciana, conhecendo a Luciana, visitando o café. Aliás, faz o endereço do seu café? Nosso café, é nosso café mesmo. O nome da cafeteria. É o nosso café, ali nas cabeçudas, na rua Deputado Francisco Evaristo Canziani, número 1878. Nós temos em anexo uma pousada, uma pequena pousada com apenas cinco suítes e temos a cafeteria. Então, e é ali onde acontece, todas as quartas-feiras, o encontro do Café das Belas. Você pode fazer parte também, viu, Bela? Pode e deve. Você que se sente bela, deve sim. Nessa região, não é? Eu convidei para que a Luciana viesse aqui hoje falar um pouquinho sobre as Belas, porque a gente inicia aí uma troca de informações com essas Belas, sempre participando aqui do programa. Então, vai ser muito bacana e a gente vai conhecer cada segmento, cada profissional, né, que faz parte desse grupo. Muito obrigada. Sucesso para você. Obrigada, Vera. Eu que agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso telefone, para quem quiser entrar em contato, é o 9209-7165 ou 3346-7496. Esse é o telefone fixo da pousada e da cafeteria, para mais informações. Podem nos mandar também no WhatsApp, que a gente responde. E assim, temos várias coisas por acontecer, que agora que nós temos aqui a parceria com a Vera, a gente vai ir a todas as semanas aqui trazendo alguma informação, falando sobre o nosso trabalho e divulgando para vocês e para que vocês também se sintam acolhidas, se sintam inseridas no nosso grupo. Será um prazer. Isso é muito importante. Fica aí, gente. As Belas agora, o Café das Belas agora já está em rede estadual. Ai, que maravilha, né? Fico muito feliz, Luciana. Eu também. Obrigada, Vera. Até uma próxima. Até uma próxima. Até. A gente vai ter várias informações, você vai gostar. Tchau. 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 Tchau.